Bom dia, boa tarde ou boa noite à família CAC e bem-vindos ao Sarau de Natal Solidário 2020. Neste ano de desafios e distâncias e com todas as contingências a que estivemos e continuamos a estar sujeitos, também o CAC foi sede de ajustes à nova realidade. Contudo, importante mesmo é preservar a família CAC para continuar o caminho possível e tornar mais suave o impensável. Nesta perspectiva, um dos eventos que já faz parte do nosso calendário habitual é o Gym for Life, organizado pela Federação de Ginástica de Portugal. Este ano, realizado também virtualmente e que contou com a participação das nossas classes Ponchas, Ocapas e LX Skippers 3. Estando o fim deste ano tão perto, com o pensamento no nosso Sarau de Natal, aceitámos o desafio e decidimos fazer o possível para que a família CAC pudesse testemunhar o trabalho de todas as classes nesta época de calor e família. Neste sentido, demos também continuidade ao apoio à obra Padre Gregório, pois afinal, é nestes momentos que podemos escolher um caminho ainda mais solidário. Um agradecimento especial aos que entregaram bens alimentares para a obra Padre Gregório, para tornar a consoada das meninas acolhidas mais quente. Salientar que no decorrer deste Sarau de Natal Solidário, o CAC, irá ser sorteado o cabaz de Natal. Agradecemos a todos os que, paciente e conscientemente, nos ajudaram a superar os obstáculos nestes últimos meses. Aos novos ginastas que escolheram o CAC como lugar seguro para treinar. Aos mais antigos que continuam fiéis a esta casa. E às famílias que continuam a apoiar os seus ginastas, saltadores, bailarinos e respectivos treinadores. Começamos com os bebês! Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Balê, iniciação! Eu gosto de dançar. Eu gosto de vir para aqui e dançar com as minhas amigas. E aprendemos a dançar balé. Gosto de dançar muito. Minha paz de dança favorita é a pirueta. Ser uma bailarina. , hum. Minha paz de dança croces. Saúde de dança favorita é pra acelerar mesmo comoalku transitionalmente até em dia. A dollars adiones papelよ. Minha paz de dança favorita é uma抑encação nova. Muitas lajes promocas e uma calcrika sobre b hope. Amém. 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 That's the Jingle Bell Rock Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Pequenos saltadores são os LX Keepers 1 I feel good, I knew that I would not I feel good, I knew that I would not So good, so good, I got a year I feel nice, that sugar's fine I feel nice, that sugar's fine So nice, so nice, I got a year I feel good, I feel good, I got a year What color is the sky? Ay mi amor, ay mi amor You tell me that it's red, ay mi amor, ay mi amor Where should I put my shoes, ay mi amor, ay mi amor You say, put them on your head, ay mi amor, ay mi amor You make me un poco loco, un poquititito loco The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm yesing I'll count it as a blessing That it's red, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor You make me un poquotitito loco You make me una pair of rep背景 It's true, you make me un poquitito loco It's a bigúcone I feel like I'm all gonnaいく you I feel nice A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 E agora chegou o momento do sorteio do cabaz de Natal Vamos procer a sorteio do cabaz de Natal a oferta do hoch Date dos 4 caminos de Calús a quem já agradecemos, e este cabal vai ser sorteado para todos os atletas do clube. Vamos começar o algarismo das setenas, temos o número 2, nas dezenas temos o número 7, e nas unidades o 9, o número contemplado foi o 279, repito, 2, 7, 9, a quem é que corresponde este número, temos uma lista com todos os atletas que estavam elegíveis para o sorteio, com as contas e com as mensalidades em dia, e o número 279 corresponde, nada mais nada menos, Eduardo Filipe Azevedo, da classe 2 do Karatê. Eduardo Filipe Azevedo, do Karatê, classe 2. Aproveito a oportunidade também para agradecer aos parceiros, além do Oxã, ao Mini Preço e ao Pinto Doce, que ofereceram também bens parecíveis para oferecermos à obra do Padre Gregório, instituição a quem nós, nos últimos anos, temos apoiado e ajudado com muito orgulho, e que faz do que é hoje uma instituição não só desportiva, mas também com atenção para o caráter social. É a esponjita! É a esponjita! A esponjita! Se inscreva no canal. 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 Miúda! 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 pack!? . Tchau. 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 Olá, eu sou a Mariana e esta é a minha classe. Nós saltamos à corda, fazemos ginástica, dançamos... Rope skipping, pronto, vocês já sabem. Agora, o que vocês não sabem... É que nós também participamos em competições, somos juízes de rope skipping, já ganhámos prêmios, já fizemos anúncios para a televisão, todos os anos organizamos as 12 horas a saltar, que é um evento super fixe, adoramos viajar e conhecer outros saltadores como nós. Organizamos uma banca no nosso curso todas as semanas para a engadeição de fungos e até já criámos um nível 4 para saltadores adultos. Para além disto, todos encontram nesta classe um grupo de amigos para toda a vida. Enfim, demasiadas coisas para dizer em 30 segundos. Música Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Porque até que eu sou Quem eu nunca vi Porque eu só quero, quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero, quem Quem eu nunca vi Esta insatisfação Não consigo compreender Sempre esta sensação Que estou a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir Para outro lugar Vou continuar a procurar A minha forma, o meu lugar Porque até aqui eu sou Estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou 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 Aonde 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 estou Amém. 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 Assim terminamos este seral de Natal virtual do Clube Atlético de Queluz. Esperamos que tenham gostado e até um próximo encontro. Boas festas! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal